Salve, salve, galera! Aqui com vocês, Bodão, e é com prazer que eu trago hoje o nosso quadro Bodão Explica. Se você é novo neste canal, é neste quadro em que eu apresento a vocês explicações e curiosidades sobre os mitos e lendas nos videogames. Então, aproveita e já deixe seu like, porque vamos explorar algumas peculiaridades de um dos chefes mais misteriosos de Castlevania, Symphony of the Night, o vampiro O'Rox. Se você ainda não é nosso membro, clique no botão inscrever-se e vem comigo até os quartéis O'Rox falar de um dos mais nobres dos vampiros. Vamos nessa! Não é tão simples falar de O'Rox. O vampiro faz uma única aparição em um game da série e em outra numa light novel que conta os acontecimentos de Castlevania Aria of Sorrow. Entretanto, sua concepção esconde mais coisas do que podemos imaginar. Aparência O'Rox O'Rox, na minha opinião, lembra muito um dos chefes de Chrono Trigger chamado Slash. As semelhanças são inúmeras. O'Rox possuem um corpo humanoide, orelhas pontudas e uma pele de cor roxa mais próximo ao azul do que próximo ao vermelho. O mesmo não possui cabelo ou barba. Suas vestes são de um tom púrpura, o que remete a sua origem nobre. Aliás, falando em nobreza, toda a sua área tem um ar clássico e nobre. A própria música do ambiente revela isso. Seus aposentos possuem uma mobília requintada e são adornados por detrás por um belíssimo vitral de anjos, o que pode ser explicado pela proximidade do seu aposento principal à Royal Chapel, à área adjacente. Também é uma área nobre. Como sabemos, o chefe possui duas formas, tendo uma segunda um híbrido de homem com réptil de quase três vezes o tamanho da primeira forma. Poderes e habilidades Seus poderes incluem supervelocidade, teletransporte, invocação de familiares com aparência de crânios fantasmagóricos, um projétil de luz azul brilhante que é disparado por duas lâminas e pilares de sombra que são invocados do chão. Em sua segunda forma, seus golpes são praticamente físicos e do elemento fogo. O mesmo pode pular, projetando-se para cima, na tentativa de encurralar o personagem em um dos cantos. Suas habilidades de fogo incluem uma torrente de bolas de fogo disparadas por sua boca e raios luminosos que saem também de sua boca e ao contato com o solo podem causar uma fortíssima explosão. Personalidade Descrita somente no romance Kabuchi, Suizou Kyoku, ele é uma singularidade entre os vampiros. O seu deleite é movido principalmente por curiosidade e uma necessidade de emoções fortes, o que lhe difere de outros vampiros que preferem a destruição e o sadismo. Ele é um mestre da manipulação. Utilizou-se do fanatismo do culto a qual Graham era o líder, o mesmo Graham, de Castlevania, Aire of Sorrow, que cultuava Drácula, manipulando-os para ajudá-lo a criar uma cópia do castelo do Senhor das Trevas e desenvolver suas próprias maquinações, sobre a promessa do retorno do líder de seu culto. Falando em Drácula, é válido lembrar que o Ourox, apesar de habitar o castelo do Conde das Trevas, ele não é seu servo direto. Também é válido lembrar que o Ourox morre no combate contra Alucard, porém, como foi dito aqui, ele está vivo nos acontecimentos do futuro após a queda de Drácula e a morte de Graham, o que pode ser explicado pelo ressurgimento do Drácula. É bem sabido que Drácula volta ao mundo dos humanos de século em século. O seu surgimento neste mundo traz consigo a vida, ou se podemos chamar isso de vida, de seus servos e aliados do mundo das trevas. Ourox também gosta de fortes emoções, como foi dito. Várias e várias vezes ele lutou contra a morte de igual para igual. E também lutou contra Alucard, filho de Drácula. Nessa luta, em seus relatos, ele diz que foi uma das primeiras vezes que temeu pela própria vida. Explorando o que temos nos jogos em Uma Light Novel, podemos revelar algumas curiosidades sobre Ourox, porém, uma delas pode revelar ainda mais coisas sobre este vampiro. Acontece, e é bem sabido, que Ourox foi inspirado no Conde Ourox, e é sobre ele que falaremos agora. O filme e a inspiração no passado O Conde Ourox é o nome do antagonista do filme Nosferatu. A primeira versão do filme foi gravada em 1922. A intenção do seu criador era gravar uma reimaginação do romance de Bram Stoker e Drácula. Porém, a família do já falecido autor na época não cedeu os direitos autorais para este filme. Assim, o diretor, conhecido como Murnau, então teve a ideia de alterar o nome dos personagens e assim nasce com o de Ourox. A aparência de Ourox é bem semelhante ao personagem Ourox de Castlevania. Ourox tem uma pele branca de aparência cadavérica. Suas veias amostras, porém, têm nenhuma vida. Os vampiros são conhecidos por seus caninos afiados e permitem perfurar a pele humana e absorver o tão precioso sangue que lhes proporciona sua semivida. Porém, os dentes de Ourox que estão afiados não são os caninos, porém, os dois incisivos. Diferente de seu análogo, Ourox possui vestes negras que aparecem de duas formas durante o filme. Em algumas cenas, composo, elegante, nobre. Em outras, de forma caricata, muitas vezes, vestes também negras, porém, pobres e simples, o que é bem contraditório para um conde. Em uma das suas primeiras aparições no filme, onde Ourox recebe o protagonista Hunter em seu castelo. Nessa cena, suas vestes e a sua aparição são bem icônicas. Sua morada é um velho castelo na Transilvânia que encontra-se em ruínas. Os quartos são pouco mobiliados ou quase nada mobiliados, com exceção da sala de jantar e do quarto do personagem principal. É válido lembrar e interessante, até dispensar, que em várias cenas do filme, um menino aparece tocando o violino às portas de seu castelo, o que me faz pensar que a abertura do Castlevania de Nintendo 64 foi fortemente inspirada nessa cena. O vampiro, ou Rock, na sua regravação do filme Nosferatu de 72, é fortemente ligado à peste negra, ou mais corretamente a dizer, peste bubônica. O que acontece é que o vampiro utiliza-se da desculpa da praga e da doença para mascarar seus assassinatos. Assim, em algumas das cenas, quando o vampiro chega a vismar na Alemanha, as mortes são atreladas à peste, à praga, à doença e não a um vampiro, o que causa grande tormento à Lucy, mulher de Hutter, o principal personagem, de explicar aos moradores de vismar que todo o caos estava sendo causado não por uma doença, mas por um vampiro. Finalmente, falando de Lucy, é válido lembrar que O'Rox de Castlevania procura fortes emoções e talvez a explicação seja o próprio conde O'Rox nesse filme. Acontece que para mim O'Rox vive um terror pessoal no qual ele se sente terrivelmente perturbado por não estar conectado mais ao mundo mortal e busca ávidamente por sentimentos e emoções que lhes era tão precioso em sua vida. Em uma cena icônica, Lucy e O'Rox se encontram nos aposentos da moça em uma noite e ambos conversam sobre a vida e a morte. nessa cena o Lucy fala que a morte é uma senhora implacável e terrível. mas O'Rox diz de forma misteriosa que o mais terrível é viver uma vida sem emoção e que a morte não é tão terrível quanto o não morrer. assim, temos uma ligação do porquê O'Rox de Castlevania também busca essas fortes emoções. Finalmente, Lucy na tentativa de eliminar O'Rox encontra um antigo tomo dado ao seu marido em sua viagem a Transilvânia por uma velha cigana na qual encontra informações importantes e diz que um vampiro pode ser imobilizado pela hóstia sagrada e que pode ser morto pelo sangue de uma jovem de coração puro. Ao beber esse sangue o vampiro poderia ficar entorpecido e assim esquecer do raiar do sol. Na tentativa de salvar a cidade de Bismar e seus habitantes Luz entrega-se ao vampiro e lhe deixa beber o sangue o qual lhe deixa inebriado até o raiar do dia onde o primeiro raio do sol lhe transforma em pó. É isso aí galera essa é uma tentativa de reformular o nosso quadro que o Boadão explica com um novo formato artístico se vocês gostaram por favor deixem nos comentários se você não é inscrito nesse canal eu peço gentilmente que se inscreva você vai receber todos os nossos vídeos que incluem gameplays de vários jogos e esse quadro onde eu trago curiosidades dos chefes que a gente está enfrentando nas outras na série de gameplays revelando seus mitos trazendo curiosidades e explicando suas concepções se você gostou desse vídeo deixe aí o seu joinha na descrição todas as nossas redes sociais eu vou ficando por aqui muito obrigado a todos e falou e falou